E por falar em vacinação, eu vou para a capital agora, eu vou para Campo Grande com a participação da Ingrid Rocha, 7 horas e 4 minutos, porque a Ingrid tem mais informações para a gente justamente sobre a vacinação, porque Mato Grosso do Sul está recebendo mais doses da vacina. É isso, Ingrid? Quantas novas doses? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a sua audiência. Isso sim, Ana. Ontem eu falei aqui na participação que Mato Grosso do Sul receberia 150 mil doses e a notícia hoje é ainda melhor. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que Mato Grosso do Sul confirmou que Mato Grosso do Sul deve receber 190 mil doses da Janssen, que é a vacina de dose única. Essas doses devem chegar aqui no estado até o dia 28 de junho. Nesse total de 190 mil doses, 150 mil vão para esta pesquisa que vai imunizar a população de fronteira de 13 municípios aqui de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira ou com a Bolívia ou com o Paraguai. Então, essas 150 mil vão para essa população, para essa população de fronteira, e as outras 40 mil doses ainda não foi definido para qual grupo ou quais grupos elas serão utilizadas, serão utilizadas para imunizar. Ontem eu conversei com o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, ele explicou sobre essa imunização, sobre essa pesquisa aqui no estado de vacinar a população de fronteira. Ele disse que essa pesquisa, ela foi enviada ao Ministério da Saúde quando Marcelo Queiroga assumiu a pasta e eles esperavam, então, o envio dessas doses, a confirmação do Ministério da Saúde, que veio agora, ele também destacou que a bancada federal foi fundamental para conseguir essas doses aqui para o estado, para realizar, então, essa pesquisa com a população de fronteira. Então, serão imunizadas pessoas dos 18 aos 50 anos nessa pesquisa da população de fronteira e o objetivo é saber o impacto, então, da vacina, da dose única da Janssen, se realmente vai conseguir diminuir a questão da situação grave, da pessoa precisar de UTI e também diminuir os óbitos. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o pesquisador Júlio Croda, vai desenvolver essa pesquisa, está desenvolvendo essa pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul e as outras 40 mil doses, só ressaltando, ainda não se sabe para quais municípios elas serão enviadas, qual grupo será imunizado com essas outras 40 mil doses, mas o que se sabe é que elas devem chegar ainda este mês aqui no estado. E aqui em Campo Grande, o prefeito, a Prefeitura de Campo Grande, abriu mais 10 leitos de UTI Covid-19, o objetivo é ter esses leitos para poder enfrentar a pandemia, Campo Grande conta agora com 364 leitos de UTI e essa ampliação também tem como objetivo desafogar a rede hospitalar e absorver a demanda das unidades de emergência e urgência aqui da cidade, ainda segundo a Prefeitura. E por falar aqui em Campo Grande, hoje segue a campanha de vacinação contra a Covid-19, está sendo retomada a vacinação do público em geral, hoje estão sendo imunizadas pessoas a partir dos 45 anos sem comorbidades aqui em Campo Grande com a primeira dose da vacina. Tem também imunização com a primeira dose para trabalhadores industriais a partir dos 25 anos. Hoje também segue a imunização com a segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 10 de junho e também a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 25 de abril. Então, só destacando, Ana, Mato Grosso do Sul deve receber mais de 180 mil doses, 190 mil doses nos próximos dias da Janssen, lembrando que a Janssen é de dose única, então o secretário ainda destacou que espera com grande expectativa mais doses aqui no estado.